Hoje pela manhã Ô, Michael Alô Porra, cara Era o que a gente imaginava Solta a caneta secreta, por favor Deixa comigo É só assinar, garoto Bora, galera Chega mais torcedor gloriosa Torcedor do Botafogo É isso aí, galera Era o problema da caneta e a gente conseguiu resolver isso para o Botafogo Como vocês viram o Botafogo já No senhor oficialmente a gente já falou sobre isso aqui em outros vídeos Só que agora a gente vai falar sobre como o Botafogo trouxe Como o Botafogo conseguiu avançar nessas negociações Quais foram as ajudas que o Botafogo teve Como essa dívida pode ser paga lá na frente E qual solução criativa Que o senhor Jorge Braga conseguiu Para que viabilizasse e finalizasse E não parasse as negociações com o Rafael E eu conto isso para você depois da vinheta Peraí que caiu alguma coisa aqui Ah, não foi só o Lisca Você que ainda não é inscrito aqui do Gigante Glorioso Dê essa moral para a gente Se inscreve aqui no canal Deixa o like para a gente engajar mais esse vídeo E segue a gente também no Twitter Que eu vou deixar aqui embaixo Eu e o Guilherme Cardoso Que a gente está sempre postando notícias do Botafogo Lá para vocês E você que já é inscrito Seja membro aqui do canal Gigante Glorioso Que você tem direito a alguns brindes Assim como a caneta que a gente mostrou no começo desse vídeo Bom, pessoal A gente já trouxe a notícia de manhã aqui Sobre a chegada do Rafael ao Botafogo E agora há pouco o Botafogo oficializou Com um vídeo muito bacana do Botafogo TV Que eu vou deixar até um link aqui Para quem quiser curtir esse vídeo O vídeo de chegada do Rafael ao Botafogo E enfim Um jogador que vai agregar bastante aqui Um jogador que teve sua criação basicamente toda na Europa Basicou da base do Fluminense Mas jogou a vida inteira no futebol europeu Pelo Manchester United Depois pelo Lyon E no Istambul Bachak Therri Eu sempre erro o nome desse Bachak Therri, né? Enfim Que o jogador conseguiu realizar o sonho De vestir a camisa do fogão Que é um torcedor declarado do Botafogo É, mas em meio a tudo isso A gente fica com aquelas dúvidas, né? A atual situação do clube Não é uma situação Que faça com que o Botafogo Consiga ter tanta manobra financeira Assim Para trazer um jogador do porte do Rafael Que já teve propostas de outros clubes Independente da vontade do jogador Obviamente o clube precisa criar mecanismos Que viabilize financeiramente A vinda do jogador, né? O jogador não vai vir de graça Para o Botafogo Obviamente que há uma facilitação Por parte do jogador Pela sua vontade de jogar no clube Mas ele não vem de maneira nenhuma Gratuitamente para o Botafogo E uma dessas situações Ocorreu com a ajuda De alguns botafoguenses Entre eles O Marcelo Dine Conhecido Ator Marcelo Dine E o Felipe Neto também Que parece que entrou com cerca de 250 mil Para auxiliar nessa negociação E a gente fica com aquela coisa na cabeça Poxa, como é que Esse tipo de ajuda Vão ser cobrada lá na frente Nós já vimos esse filme com algumas coisas No caso do Felipe Neto Ele deixou declarado lá No próprio Twitter dele Que essa cobrança de devolução Dos valores emprestados ao Botafogo Só será feita No caso do Botafogo Concluir o projeto da SA E se acertar financeiramente Caso contrário Esse valor não será cobrado Outra modelagem financeira Que ajudou também Na negociação do Rafael Foi trazida pelo CEO Jorge Braga Que foi a implementação Dos fan tokens Que viabilizaria parte Das luvas do jogador Essa ideia criativa Foi trazida pelo Jorge Braga E foi o que destravou A negociação do Botafogo Mas o que são fan tokens Eu vou tentar Dar só uma ideia geral aqui Para não complicar muito Porque tem algumas questões Mais técnicas Envolvendo fan tokens Sobre os blockchains E etc Mas no geral São tokens de utilidade O que são tokens de utilidade? O fan token Começou com clubes lá da Europa Que começaram a querer inovar A participação do torcedor No clube Porque a gente já tem aqui O nosso sócio torcedor Por exemplo No sócio torcedor Você tem uma carteirinha Todo mês você paga uma mensalidade E nessa mensalidade Você tem alguns benefícios lá Os tokens Eles funcionam semelhante a isso Só que ele traz soluções criativas Dos clubes Para isso Você pode participar da música Que pode tocar Durante o gol No estado do Newton Santos Quando rolar um golzão lá Quando rolar aquele golzão do Xai A torcida Vamos supor que o Botafogo Faça uma ação Que eu vou botar Eu vi o Xai tocando Na hora que o Xai fizer um gol Enfim É uma das ideias Que podem ser viabilizadas Pelo fan token Então o Botafogo Vai estipular o preço Desse fan token Geralmente são os próprios clubes Que estipulam O preço mínimo Desses fan tokens E a plataforma E a plataforma Como vai ser utilizado E etc Mas a ideia Do fan token é essa Você conseguir Trazer o fã O torcedor Para mais próximo do clube Com essas ideias criativas De participação Como eu citei A do gol Pode ser também Alguma nomeação Na camisa Enfim Conhecer jogador E etc Diversas outras Ações desse tipo Em que a empresa Pode usar o fan token Que você vai poder Comprar lá E participar Dessas ações Com isso a gente entra Numa outra questão Com o Botafogo Que é a responsabilidade financeira A gente vê Que a negociação Do Rafael Ela foi um molde Diferente do que A gente está acostumado Extrapolar as coisas O senhor Jorge Braga Ele tem muito cuidado De lidar com essas situações Então ele vai É um cara Que vai sempre propor Questões criativas Para resolver financeiramente Ele entendeu Que a vinda do Rafael Realmente era De uma questão importante A gente pode ver Pelos números De sócios torcedor Como tem aumentado Principalmente agora Deve aumentar mais ainda Com o anúncio oficial Do clube Então o Jorge Braga Está atento a isso E conseguiu trazer Essa inovação Para o clube Outros clubes Já estão aderindo Já aderiram ao fan token Também como Atlético Mineiro Corinthians Estão conseguindo viabilizar Coisas importantes Para o clube Eu acho que O Botafogo Conseguindo se adaptar A um modelo profissional E moderno Atualmente Eu acho que A gente tem tudo A ganhar E a vinda do Jorge Braga Vem mostrando isso É um trabalho Incrível Que ele vem fazendo aqui E eu não posso deixar De falar Claro do Lenin Franco Também A chegada Desses dois Profissionais Ao Botafogo Deu uma mudança De áreas De profissionais Óbvio que Às vezes A gente tem situações Que a gente vê De fora E interpreta De uma forma Acha que Nada mudou Mas você percebe Que nas ações O Botafogo Tem tido sim Atitudes Totalmente diferentes Do que a gente vê Em outras gestões E a gente deseja sucesso O Jorge Braga E o Lenin Franco Que cada vez mais Ações desse tipo Mais profissionais Modernas Que aproximem o Botafogo Do lugar Que ele não Devia ter saído nunca Que está entre Os principais clubes Do mundo E cada vez mais Viabilizando projetos Que o Botafogo Consiga alcançar Os objetivos Quem imaginava Que o Rafael Já chegando Para a Série B A disputar a Série B Esse ano Então São coisas Que a gente vai Conseguindo aos poucos Mudando o formato Mudando a cabeça Do clube Que é uma coisa Que há anos A gente vê E reclama E aos poucos Está tendo essa mudança E já é um pouco Satisfatório A gente vai começar A ver resultados Tão rápido Obviamente O resultado Que a gente quer ver É o acesso No final da temporada É ano que vem A gente está na Série A Disputando com a equipe Tranquila Com a equipe Competitiva Então Eu acho que Os primeiros passos Estão sendo dados A gente está olhando Com cuidado E está vendo Que as coisas Estão acontecendo Dentro do seu tempo Às vezes até Mais rápido Do que a gente imaginava E falando de Lenin Franco Aqui É só um recado Para quem é a camisa 7 Para quem é sócio torcedor O Guilherme Cardoso Aqui do canal Já colocou no Twitter dele Ele colocou a informação Aqui que os kits Estão prontos E esses serão enviados Ao sócio A partir da semana que vem Ele coloca aqui Que os kits Estão muito bem elaborados E de acordo com o plano Adquirido O sócio pode receber Até 5 itens Com o selo oficial do clube O trabalho do Lenin Deu um crédito absurdo No programa de sócio torcedor E ele completa aqui Eis o nosso camisa 10 Bom galera Mais tarde 8 e meia da noite Tem live aqui no canal A gente está de volta Às 8 e meia Então fica ligado Aqui Às 8 e meia Não está com o sininho ativado? Ativa o sininho aí Para tu não perder Aqui as lives Então fica ligado Às 8 e meia A gente está de volta Vamos falar sobre o Rafael Vamos falar sobre as questões financeiras Do Botafogo Vamos falar como vem Esse time Para enfrentar o Londrina Até mais tarde 8 e meia da noite Tem live Fica ligado E saudações alvinegras Valeu